É isso, é ler tudo, ler o contrato todo e se ligar na hora de comprar um imóvel. A oportunidade é boa, mas é preciso prestar atenção. Ponto final no Brasil, gente, paraíba de hoje. Vem aí o Jornal da Band, Eduardo Oineg e Adriana Araújo com as principais notícias do dia. Mais oito e meio, melhor da noite, com Zeca Camargo e Glenda Cosloves, que é às dez, perrengue do dia. E às dez e meia, série Outlander. Eu volto amanhã, 6h50, aqui na tela da Band TV Manaíra. Não esqueça, Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo, Deus é bom. Amanhã eu estou de volta, 6h50 da noite. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau.